Tudo correu mal para a Cristina. Viu o namorado ser humilhado no corte de ténis que acabou por perder. O namorado desapareceu, não sendo avistado nas areias brancas do resort de Luz, onde estavam. E, para completar, ficou retida em Miami devido a um fracã. O casal João Monteiro e Cristina Ferreira enfrentou uma série de contratempos. João acompanhou a tenista Simona Alep, que estava a treinar e, após a sua derrota no Miami Open, parece ter sido despedido. Cristina dirigiu-se às ilhas turcas e caicos sem qualquer sinal do namorado, que desapareceu. E, para piorar as coisas, no regresso a Miami, Cristina e os seus amigos Catarina Duarte e Rubinho Correia enfrentaram dificuldades num voo atingido por um fracã. De regresso a Miami, a vida de Cristina deu uma reviravolta negativa. Devido ao mau tempo, ficou presa no aeroporto durante várias horas, como partilhou nas redes sociais uma amiga sua, Olá Miami, a chegada foi complicada. Aeroporto fechado desde ontem, devido ao mau tempo. E claro, o nosso voo teve de atrasar várias horas e foi uma viagem bastante agitada.